agora então vamos criar um script vai ser assim, sempre quando meu Linux iniciar eu vou rodar um script que vai montar a tabela IPTables a IPTables está na memória tem programinhas tem binários que você coloca na sua máquina você tem scripts que fica salvando esses IPTables mas a forma que eu vou fazer agora é a forma indicada é a melhor forma é esta que eu vou fazer agora é você criar um script agendar para ele ser executado na inicialização do Linux e acabou isso é o correto antes de iniciar inscreva-se em nosso canal ative o sininho curta e compartilhe este vídeo sudo nano opa etc usr ah não vamos jogar em usr local sbin aqui dentro nós podemos colocar os scripts e nesse diretório é um diretório que se faz backup então aqui nós podemos colocar scripts que vão rodar junto com o sistema vou chamar de getaway.sh nesse script eu tenho que colocar barrabim eu vou trocar esteclado barra bash vou colocar o barrabim barra bash classicão classicão e agora eu coloco as três linhas para quem não sabe o barrabim barra bash é o executor eu tenho também o material sobre bash e scripts bash então bash é o executor é quem vai pegar o script vai interpretar e executar as operações aqui dentro tá então e ptabras ptabras você vai colocar traço a input traço m state traço traço state esse módulo então você vai carregar o módulo state e você vai né aceitar opa j j minúsculo j minúsculo isso nós vamos aceitar né estes pacotes que estão chegando na entrada lembrando que eu tenho um vídeo que eu vou profundamente nesse assunto não vou não vou me alongar aqui dá uma olhadinha no outro vídeo tá opa não existe né e pt bolsudo maiúsculo ele é chatinho tá você tem que acertar exatamente só que eu já faço aqui já um tempão já opa beleza vamos aceitar então as cartas que vão passar por mim que vão chegar na entrada e aí nós vamos utilizar uma técnica agora chamada masquerade masquerade funciona assim olha o problema e eu explico muito bem nos meus cursos de rede isso aí tá eu tenho os endereços IPs as faixas de IPs que são reservados para WAN e para LAN tá e naturalmente também tem as classificações de classe A classe B classe C dentro dessas classificações classe A classe B classe C eu tenho tipo um range né uma sequência de números IPs que eu posso usar nas LANs tá a ideia no passado era que a titia e Ana colocou a titia e Ana é uma organização que organizou essas faixas de numeração IP era que cada máquina no mundo estivesse ligada diretamente nessa WAN tá mas isso se tornou inviável porque nem toda máquina no mundo precisa de estar na WAN né ah mas eu preciso de acessar WAN eu preciso de baixar um site tudo bem se você tiver um serviço de gateway na sua rede você tem N máquinas que não estão na WAN e uma máquina que o seu gateway que está na WAN então você acessa com essas N máquinas da sua infraestrutura esse gateway e esse gateway acessa WAN por essas máquinas entende? pra WAN só existe uma máquina na sua infraestrutura que é aquela do gateway beleza então todas as requisições das máquinas internas na WAN tem que se fazer como se fosse do gateway e não das máquinas internas porque as máquinas internas não existem pra WAN vocês entendem? então quando um protocolo IP ele passa pelo gateway de dentro da minha rede pra fora indo pra fora eu tenho dinamicamente que fazer uma mudança no IP de origem entenderam? quando ele sai da minha LAN eu tenho que fazer uma mudança no IP de origem pra ele colocar o IP da minha WAN da interface de rede do meu gateway que tá na WAN entenderam a jogada? bom de tal forma que isso vai pela WAN vai embora chega lá no destino o destino vira origem então no caso troca-se os endereços e vem a resposta resposta vem vindo pra quem? pra interface do gateway que está na WAN entenderam? então a carta chega no gateway de volta mas o gateway que pediu aquilo não foi foi uma máquina interna da rede vocês pegaram? foi uma máquina interna da rede o que o gateway tem que fazer? ele tem que destraduzir eu vou colocar destraduzir pra você entender que ele vai trocar novamente aquele endereço IP colocando agora o endereço IP de quem? do equipamento que realmente pediu dentro da LAN e aí ele injeta na LAN e a resposta chega na LAN essa técnica dinâmica de NAT ela é conhecida como masquerade então nós vamos fazer isso aqui agora como? ptblis traço t NAT traço a post routing traço a interface de rede que está na sua WAN ENP 0 S 3 essa é a interface de rede que está na sua LAN desculpe que está na sua WAN que é aquela rede mais abrangente que nós colocamos lá no nosso que nós colocamos lá no nosso virtual box tá? então só pra confirmar IPT bolsa a sua state state beleza passa por mim beleza aceita IPT bolsa post routing exatamente legal show de bola ele está funcionando control x y ok clear opa o teu o teu teu script está funcionando o que eu preciso fazer agora sudo chmod 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 mais x é eu estou assim gente sabe por que? é que eu estou programando há muitos dias muitos dias mesmo eu estou assim no limite mesmo de programação então eu estou muito grog muito grog olha só eu que executaria um chmod mais x dando poder de execução pra tudo tá? pra todos pra esse cara aí tá? por esse script eu dou essa aula de permissão de acesso tá nesse mesmo material que eu vou passar pra vocês aí eu tenho cara sistema de arquivos um capítulo top 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 cara você não vai encontrar nem livros isso aí tá? ele é baseado no site kernel.org debian.org meus conhecimentos mais tunable então eu compilei um capítulo gigantesco eu ensino sobre permissão de acesso sobre cara vê lá vê lá vê lá e tá tem a sequência de vídeos também lembrando que durante todo o texto você vai navegando no texto e você vai vendo o que? você vai vendo links pra vários vídeos meus tá? tranquilo beleza eu dei poder de execução pra aquele script tá? um dia eu vou parar de programar sudo.par opa não preciso ó agora eu vou executar o script ó deu errado ip tablets ó errei na escrita mesmo tá mal cara por isso que ip aqui ó beleza tá mal tá? vamos executar novamente sucesso ó não falou nada clear ó sucesso tá? tranquilo rodou rodou então olha eu já coloquei o ip endereço ip no gateway tá? eu já ativei né? a possibilidade do redirecionamento de minhas portas eu fiz a ip tables aceitar as comunicações e fiz configurei ele pra fazer o masquerade legal agora eu preciso que esse script local sbin gateway .sh execute sempre que o linux for iniciado o linux ele vai subir e aí ele vai executar o meu script porque esse esse ip tables ele está em memória existem programinhas que fazem isso pra você tá? mas eu não recomendo você ficar adicionando mais e mais e mais biblioteca no teu linux não é que eu sou das antigas não é que eu sou um senhorzinho velho não tá? é porque você quanto menos você colocar no seu celular quanto menos coisa você colocar no seu computador quanto menos coisa você colocar na sua infraestrutura entende? menos problema você vai ter em sua vida entendeu? tente utilizar o que já tem tudo bem? vamos lá sudo nano etc ah o teclado etc etc tá? ah systemd system gt opa qual que é? o outro livro gateway.service o que ocorre? é esse esse gateway.service não existe tá? é um arquivo que nós vamos criar agora o systemd é o mecanismo de inicialização do linux se você olhar nesse meu texto e também na minha na minha na minha playlist aí você vai localizar os vídeos em que eu falo init e systemd tá? init e systemd e é onde eu explico como que faz a inicialização completa tá? vale a pena mesmo assistir motor ah o teclado como é que é? ah aqui eu tô é que eu eu digito no inglês internacional eu não conheço a BNT eu sou dislexo então é complicado pra mim aqui tá? description tá? um gateway opa é o gateway tá? o gateway eu vou executar este script né? sempre que a network já estiver carregada então eu tenho carregamento do network lança-se um evento network target carregado e aí todos os scripts que tem network.target como aqui no campo after eles serão executados então ou seja sobe seu sistema operacional sobe um monte de coisa do kernel tá? aí sobe o network services tá? que é um serviço aí depois sobe esse script entende a sequência? vai ser assim que vai acontecer por quê? ah pra você ter as IPTables funcionando você tem que ter o serviço de network funcionando então é obrigatório isso aí tá? service barra usr opa barra usr barra né local barra sbin barra way.sh então esse será o script que será executado né opa teclado diferente e será executado quando tiver no modo multi user ponto target target se você está no linux gráfico um debian gráfico você tem que utilizar graphical né ponto target tá? então você tem lá eu dou uma aula disso lá no init pontos no init né na aula de init e se estender e eu explico justamente sobre o modo gráfico o modo não gráfico como nós estamos com o linux não gráfico é multi user target tá? tranquilo eu não estou no modo gráfico ctrl x y acabei então de fazer o arquivo de configuração do systemd para inicializar sempre né as minhas iptables agora vamos lá clear eu tenho que ativar esse script para ser inicializado no linux tá? porque eu criei o script mas ele não vai rodar quando o meu linux subir eu tenho que falar para ele olha enable nesse script aí tá? sudo systemctl enable tá? ó gateway.service tá? dou um enter aqui ele disse o que? ó ele disse que criou o link simbólico tá ativo tá? tanto que você chegar aqui ó sudo systemctl status né gateway.services ele já disse para você ó tá enable viu? o serviço está enable legal beleza vou fazer uma coisa que você não tem que fazer eu vou fazer porque o meu teclado é diferente depois de configurar tudo nano ó etc né default keyboard vamos passar esse cara aqui para us e agora eu vou executar o rebote eu vou passar eu vou eu vou executar essa mudança no teclado aí porque o meu teclado é diferente no seu caso eu já preparei a máquina virtual para o ABNT né porque preparei a máquina para vocês vamos ver se o barra funciona barra funciona barra funciona barra funciona ai ai tudo está funcionando legal como é bom beleza vamos ver se está tudo ok até então vamos ver se está tudo ok até então primeira coisa primeiro teste sudo traço L maiúsculo olha está funcionando veja ele adicionou as duas regras aqui né é da entrada e da passagem show de bola tá legal agora vamos fazer desta máquina um ping ping no traço C1 8.8.8.8.8 pingar nenhuma máquina na UAM por IP não por nome tá beleza ó sucesso não houve ó 0% de perca ou seja se é 0% de perca é 100% de sucesso legal clear é assim que você vai testar tá agora ping traço C1 google.com ele resolveu legal mandou a carta 0% de perca ou seja 100% de sucesso show de bola agora eu vou utilizar o ied para fazer as validações né de tudo né sudo.ied validar a b a a a c b 1 b 800 esse é o código da prática cada prática minha tem um código tá e esse código tá no texto no texto no livro você vai encontrar o código tá logo depois da aula de gator lá no final vai ter os códigos checkpoint 01 ó ele vai fazer a validação pra mim olha ele vai validar isso você concorda sim sucesso ó 100% de sucesso legal eu vou utilizar o checkpoint 2 que ele valida outros itens do meu gateway também hum vai mandar isso pra validação sim eu aceito ó sucesso ele testou todas as regras pra mim então o ied também é uma forma de você testar tá inclusive nas minhas aulas eu peço pro aluno me mandar esses prints aqui porque esse código 6A1C eu consigo mapear ele depois eu consigo ver lá né o que veio eu consigo lá ter um também um status de porcentagem de sucesso do aluno então inclusive quando eu abria lá cursos gratuitos para Linux né que é o meu próximo passo esse ano ainda vai ser tudo validado automaticamente então o aluno vai fazer as práticas inteiras do meu texto né e vai mandando as práticas no final ele ganha um certificado entendeu o que eu vou fazer beleza próximo passo o gateway tá perfeito o gateway tá funcionando legal eu não tenho que me preocupar com o gateway agora eu vou então partir para o cliente vai precisar de duas máquinas rodando ao mesmo tempo tá eu vou colocar no modo de visualização de escala para ficar mais opa cara eu já vi isso aqui já tá acontecendo algumas vezes comigo tem que pesquisar o porquê que a virtual machine às vezes dá uma travada antes de localizar os dispositivos de bloco né estou agora na máquina cliente é a que está dentro da minha LAN tá é a que está dentro da minha LAN beleza primeira coisa que eu vou fazer ip address vou constatar aqui que não tem configuração inp0s3 no meu cliente legal então eu vou fazer o seguinte clear sudo nano etc essa máquina também está com um cable de etc network barra interfaces tá é que eu preparo a máquina virtual para vocês tá eu não preparo para mim ó primeira coisa você vai tirar DHCP tira coloca static se você deixar DHCP não importa a configuração que você coloque aqui tá não vai dar certo outra coisa vou colocar ip fixo em um cliente não se põe em uma rede se utiliza os clientes como né dentro da minha LAN as máquinas clientes são os workstation os dispositivos chamados end devices né você coloca esses dispositivos de usuário né no DHCP mas como eu não dei aula de DHCP então vocês vão ter que colocar ip fixo por enquanto quando vocês assistirem minha aula de DHCP adivinha aí vocês vão pôr um DHCP na rede e naturalmente adivinha vocês vão poder colocar aqui tirar esse static e voltar com DHCP e tudo vai ficar muito bom address 192 168 202 tá network 192 168 200 0 net mask 255 255 255 0 ah precisa colocar em outra ordem coloquei porque não importa a ordem tá broadcast 192 168 200 255 gateway obrigatoriamente tem que ter o gateway porque vou te explicar quando essa máquina cliente for mandar uma carta se a carta não é para um destino que está em seu network eu coloquei o network ali se não é para um network uma máquina que está no network por exemplo o google não está no seu network está na one então o linux cliente ele manda para o gateway a carta tá ele vai para o gateway para essa carta mas com o destino que é o google mas peraí professor você está doido como é que não tem dois endereços IPs de destino não filho olha o que ele faz teoria de redes de computadores por isso você tem que saber rede de computadores a parte teórica completa inclusive minhas videoaulas vou te explicar ele encaminha para o gateway colocando o MAC address do gateway entenderam na camada 2 e na camada 3 ele mantém o endereço do google então a carta vai até o gateway assim aí a carta chega no gateway pelo MAC address pela camada 2 porque eu já falei para movimentar uma carta na minha LAN na minha rede local eu só preciso do MAC address nada mais inclusive eu consigo mandar uma carta assim dentro da minha LAN sem saber o IP eu só preciso saber o MAC address é que utilizamos o IP utilizamos nome para conseguir a partir de IPs na minha LAN conseguir o MAC address daquela máquina por isso nós usamos IP dentro da LAN tá para o nosso IP nós traduzimos isso pegamos o MAC address na rede aí eu aprendo qual é o MAC address daquela máquina eu mando o MAC address daquela máquina é assim que acontece então o que ocorre a carta é para o google é para o google o destino continua o IP do google continua o IP do google tá mas na camada 2 ou seja na camada inferior a camada 3 o MAC address é o do gateway então a carta vai até o gateway pela camada 2 e lá ele pum ganha ganha o AMP porque o router o gateway sabe que aquele IP é para fora e não para dentro e aí tudo dá certo cara eu vi o falando quem não tem teoria cara acaba dando explicação vaga olha só beleza foi colocado aqui bom esse Linux eu não sei se tem um resolve.conf né não tem se tem um resolve por desencargo de consciência DNS tá names servers eu vou colocar por enquanto o servidor do google de nomes tá dizem que é do google o que ocorre daqui duas semanas ou seja na verdade você que está no youtube você pode depois que fazer o gateway funcionar correr lá e assistir minha aula de DNS e arrebentar e fazer o DNS dentro da própria rede ou seja pensa o seu DNS dentro da própria rede 192.168.200 zero tá você consegue colocar o DNS lá dentro e reduzir o tráfego de internet ou seja reduzir o tráfego com a rede mais abrangente ctrl x y ok posso ter errado na digitação tá vamos ver se eu tenho resolve.conf sudo nano etc ai tecladinha tc resolve.conf opa legal o name server tá ok legal ele vai por aqui tá legal beleza sudo reboot eu poderia reiniciar o serviço de network services tá mas as vezes não funciona é a verdade tá como eu sei que essa máquina não tá provendo nenhum serviço agora pra ninguém ou seja ela tá é apenas sendo configurada agora eu vou dar um reboot mesmo mas em produção se uma máquina tá dando tá atendendo requisições e serviços você não pode dar um reboot assim não tá isso é muito sério nesse caso aqui beleza primeiro teste ping traço c opa traço c um 192 168 201 eu vou testar primeiro se eu estou conseguindo ter acesso ao gateway legal tive acesso ao gateway tá ping agora no 8.8.8 porque porque eu pingo primeiro no 8.8.8 porque eu não estou né precisando de um DNS pra isso eu tô pingando diretamente no endereço IP passando pelo gateway adivinha 100% de sucesso olha só zero perca oh que legal 0% de perca tá e aí naturalmente né agora agora eu posso testar o meu serviço de nomes né google.com olha lá ele pegou o IP ah show de bola sucesso sucesso já tá usando o cliente já tá usando o gateway muito bom agora eu rodo eu peço os alunos pra rodar uma prática no cliente tá porque porque ele vai fazer algumas validações extras pra mim tá o validador é sudo aí ed validar acb1b800 checkpoint 03 então o checkpoint 03 é executado no cliente aí ele vai fazer um teste no IP vai pingar no meu gate vai pingar no meu servidor de nomes depois vai pingar no nome vai testar se você muitos alunos no cliente habilitaram a passagem né o recaminhamento de cartas no CCTL né então eu passei a validar se o aluno não tá fazendo isso porque não pode no cliente você não pode mexer no CCTL tá a máquina cliente não pode mexer é só no interfaces só tá e eu também estou validando se o aluno não mexer no se ele mexer no resolve.conf eu estou validando se o aluno também não pode ptables aqui tá pra essa prática lógico né você pode ter ptables no cliente pode pra você fazer um firewall né então aquele test deu 100% de sucesso o aluno printa essa mensagem essa imagem e me manda e eu consigo validar que ele teve êxito na prática dele e aí eu fico muito feliz tá ok cara é isso aí é isso aí vocês acabaram então de fazer a configuração básica de um gateway de um gateway um serviço gateway na tua rede bom vamos lá oportunidades que você pode ter você pode chegar no teu cliente encontrar aquela caixinha de plástico vagabunda né e naturalmente propor ele a implantação de um gateway linux como esse porque o gateway linux como esse vai lhe permitir N coisas que aquela caixinha de plástico não vai te permitir como por exemplo regras iptable firewall muito mais apurado muito mais avançado tá regras vai permitir que você monitore a rede você pode instalar programas de monitoramento de rede no gateway e saber o que tá passando de tráfego na tua rede entende você pode buscar tentativas de invasão no teu gateway lógico teu gateway tem que tá muito bem fechado você tem que assistir minha aula de ptables pra aprender a fechar uma máquina como essa a blindar o corpo dela pra não levar tiro entenderam então você faz um trabalho show de bola nesse gateway e você vai mudar a infraestrutura do teu cliente outra coisa essas máquinas elas são projetadas né você pode comprar um computador ela fica lá ligada ela não sobreaquece quantas empresas não tem o problema de ter que desligar um router ou um modem e ligar o modem depois de 5 minutos pra deixar esfriar quantas pessoas não passam por isso nesse caso não tem isso a máquina foi projetada pra ficar ligada tá e não sobreaquecer tá quanto de memória 1GB sobra 1GB sobra eu vou ensinar vocês no futuro a fazer isso aqui com IPCOP na verdade no canal do youtube já tá gravado o IPCOP o IPCOP usa 16MB de memória e 64MB não é seu limite 64MB de memória é nada aqui lógico por eu estar rodando um Debian 10 né acabo precisando de mais memória 1GB é mais do que o suficiente pra você Core 2 Duo Core 2 Duo Core 2 Duo pode ser não tem problema não tá ótimo o i3 que hoje é comprado ali em lojas de sucata tá ótimo demais cara você tá com uma Ferrari um gateway com um IP3 no i3 você tá numa Ferrari cara não entenderam? então muitas oportunidades você pode ter você pode criar tunelamento você pode criar VPN nesse gateway pensa se você criar VPN aquela caixinha de plástico não permitia essa permite tá dá pra fazer tanta coisa bacana você não faz ideia beleza? curta compartilhe coloca aí né sua experiência lembrando também acesse o meu material e logo logo eu vou ter um curso disso 100% gratuito com certificado na internet até mais